Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Leonardo Blansky, eu tenho 24 anos, sou aqui da cidade de Joinville, Santa Catarina. E hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo um pouco diferente do que a galera está acostumada a ver no meu canal. Vou trazer um vlog mostrando como é a rotina de um programador trabalhando para empresas aqui do Brasil. Atualmente eu atuo com duas empresas aqui do Brasil. Uma empresa eu tenho um contrato CLT, onde eu faço a prestação de serviço com eles, eu trabalho com eles durante toda a parte do dia. Então, normalmente é próximo ao horário comercial. E eu presto serviço também pra uma outra empresa, que é uma empresa que eu trabalhava anteriormente, onde eu presto serviço durante a parte da noite, em feriados, finais de semana, né? E a partir da próxima semana, galera, eu vou começar a atuar com uma empresa lá da Califórnia, nos Estados Unidos. Então a questão da vaga pra gringa finalmente chegou. Então eu tô trazendo esse vídeo aí, galera, mais pra mostrar mesmo como é o dia a dia hoje, né? Trabalhando aqui pro Brasil. E futuramente eu vou estar trazendo um vlogzinho, né? Trabalhando já pra essa outra empresa lá da Califórnia. E algumas coisas com certeza vão mudar, né? Principalmente a questão da dinâmica de trabalho, a questão do horário em si, né? Então hoje eu começo a trabalhar por volta das 8h30, 8h da manhã. Atuo com essa empresa que eu trabalho como CLT. É uma empresa lá de São Paulo, eu trabalho com eles até por volta das 6h ali da tarde. Depois saio, eu vou pra academia e tal. E ainda na parte da noite eu faço essa prestação de serviço ali, né? Mais como um freelance mesmo, às vezes algum bug, alguma feature que tem pra fazer. Mas é algo mais pequeno. Pra essa empresa que eu trabalho pra São Paulo, onde eu tô como CLT, eu atuo como programador back-end, mas hoje eu tenho o papel como Scrum Master, né? Então eu faço todo o planejamento ali da sprint, a questão de auxiliar os programadores ali com possíveis impedimentos, o planejamento e a conclusão, né? A parte do review, a apresentação de resultados, etc. É algo bem bacana, é algo que eu tenho gostado bastante de fazer, apesar de que não tenho mais botado tanto a mão no código ali, né? Porque você fica mais na parte de gestão, na parte de alinhamentos ali, etc. Porém pra esse trabalho que eu faço, a prestação de serviço ali, né? Nesses horários, né? Como eu mencionei pra vocês, à noite ou final de semana, feriado. Ali sim eu tenho um contato 100% com código, é mais a questão de algum bug ou alguma implementação que tenha pra fazer. Pra essa empresa de São Paulo, eu atuo com Laravel. Algumas questões ali voltadas pra AWS. E pra essa outra empresa onde eu faço a prestação de serviço, eu trabalho com Flutterzinho, Flutter maroto. E também com Laravel, né? Pra desenvolvimento das APIs, etc. Bora lá, galera. Vocês vão acompanhar esse dia a dia aí comigo. O vídeo vai voltar pra parte do café da manhã e depois vocês vão entrar aqui na daily comigo. Hoje vai ter daily, vai ter planning. Hoje vai ser um dia com bastante reunião. Mas eu vou tentar mostrar bastante coisa aí pra vocês. Não vou apresentar muita coisa específica da empresa. Mas de qualquer forma, a questão de processos, etc. Eu acredito que é bem tranquilo comentar. Até porque não é nada muito diferente do que a gente já tá habituado a ver aí nas outras empresas. E é isso, galera. Caso vocês tenham alguma dúvida, tenham alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários. Pode me mandar. Bora trocar ideia, galera. Bora trocar conhecimento. Então é isso. Bora pra cima e vamos acompanhar esse vídeo aí, galera. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um alinhamento que a gente faz lá com eles. Porque o que acontece? Às vezes no nosso planning que a gente tá fazendo ali... Um alinhamento ali, galera, com o Filipão, que ele vai ficar no meu lugar ali, tocando essa parte de Scrum Master. Eu mais passei ali pra ele as coisas que eu fazia, né? Quando tinha um planejamento de uma sprint ou a finalização dela. E como eu organizava as atividades, a descrição ali dos requisitos pra galera, né? Mais uma troca de ideias mesmo, né? Pra ele conseguir tocar tranquilo ali depois da minha saída, né? Agora vamos começar a nossa daily, galera. Bora lá. Bom dia, bom dia, pessoal. Pessoal, primeiro deixar os parabéns pra todos aí, galera. Semana passada, né? A gente encerrou a nossa sprint novamente aí. Conseguimos bater mais um 100%. Pela manhã, galera, a gente reúne o nosso time e a gente faz a famosa daily, né? O que que é a daily, né? A gente reúne ali a galera pra que todos deem o feedback ali de como tá o seu... A sua atividade, né? O seu andamento ali. E caso alguém tenha algum impedimento, às vezes alguma dependência de alguma outra atividade que tá sendo tocada, às vezes alguma dependência de algo com outra equipe, a gente repassa na daily pra todos ficarem cientes, né? Todos se situarem ali dentro do projeto. E que... Pra que a gente consiga discutir isso também, né? Aí, normalmente, já o que a gente faz depois ali da daily, a gente já fica na sala mesmo. E quem tá com impedimento, né? Já fica ali que a gente vai conversando, vai tentando já desenrolar a situação pra que o Dev consiga seguir no dia a dia dele ali, né? Tranquilo depois. Galera, bora pro terceiro call do dia. A vida do Dev no cold. Vamos lá, a gente vai fazer o nosso planejamento agora da próxima sprint. Dos itens que a gente vai trabalhar nos próximos 10 dias aí. Então, bora lá acompanhar, galera. Bom dia, bom dia, galera. Nesse call, galera, a gente discute as atividades que a gente vai estar trabalhando nas próximas semanas, né? Então, durante ali a sprint corrente, a gente já vem levantando as próximas atividades que a gente vai atuar. E esse é o momento onde nós, programadores, o pessoal de produto e as partes interessadas ali do projeto, né? Se reúnem pra discutir e priorizar essas próximas atividades, né? Então, com base nessa conversa aí que a gente tá tendo, que a gente vai fazer o planejamento do que a gente vai trabalhar. Então, meio que a gente faz uma contabilização da sprint anterior, pega assim mais ou menos quantos que a galera conseguiu entregar e, de acordo com isso, a gente sabe quanto, né? Que a gente tá produzindo e a gente organiza isso, quebra isso, né? Em forma de atividades. Então, digamos que, ah, a gente consegue trazer tantas atividades pequenas, duas médias e uma grande. Então, né? A gente quebra isso de acordo com a quantidade de programadores que vão estar atuando ali dentro da sprint. Fizemos isso, né? Pra questão de priorização, pra gente saber se a gente tá de acordo, né? Com o objetivo ali do projeto e também pra todos ali ficarem na mesma página, né? Ficarem por dentro dos andamentos ali. E agora que a gente já trocou uma ideia, galera, agora somente vou abrir as atividades ali pro pessoal. Então, a gente já priorizou, já sabemos ali quais as atividades que a gente vai trabalhar. Agora, o que eu faço é trazer essas atividades ali pro nosso board, né? E trazer toda a documentação. Então, colocar os requisitos, as premissas que aquela atividade ali vai ter, o que que aquela entrega precisa atender. Às vezes, critério de teste. Enfim, todas as informações para que o programador somente pegue aquela atividade, né? E consiga programar sem nenhum impedimento, sem nenhuma dependência de, às vezes, algum outro time ou, às vezes, alguma atividade que possa estar enroscada, né? Que venha a travar essa atividade dele. Então, é mais fazer esse detalhamento, né? E deixar tudo bem claro ali pro programador trabalhar depois. Agora, meio-dia e meio, pessoal. Dando uma pausa agora pra bater o almoço. Eu ia em treinagem agora de meio-dia, galera. Mas a minha mulher foi pro carro trabalhar e tá um calor da pega. Então, não vou, vou descansar agora de meio-dia. Vou estender umas roupas que tem pra estender em casa. E é isso aí, galera. De tarde vai ser uma tarde mais tranquila. Vou trabalhar ainda na abertura das atividades ali pro pessoal. Mas vocês vão acompanhar ali o processo também. Vou tentar trocar umas ideias aí com vocês sobre outras coisas. E bora lá, bora acompanhar. E aí, o rangão true, hein? Franguinho, aipim, um ovo pra dar um grau, um pepininho. E eu mandei o vinho, até rimou. Pessoal, então, voltando do almoço aqui. É por volta de 1h40. Fiz uma horinha e pouco ali de almoço. Fiz algumas coisinhas da casa ali que tinha pra fazer. Estendi uma roupa, levei a louça. E agora eu vou voltar aqui. Não tenho muita coisa agora de tarde, de reunião. Tenho um call só que eu preciso participar ali, que é importante. O resto dá pra passar batido. E vou terminar de abrir as atividades ali do pessoal. Tenho alguns cold reviews pra fazer também. Hoje eu vou parar ali por volta de umas 4h30, 5h. Porque como eu tô saindo da empresa, tem algumas horas que eu preciso zerar pra não sair com horas de saldo e tal. Então vou aproveitar. Vou ir pra academia hoje enquanto tá cedo ainda. Vou tentar fazer uns takezinhos lá com vocês. E é isso aí. Hoje, depois que eu voltar da academia também, tem mais um frelinha pra fazer. Hoje eu vou tentar... Como eu vou parar tanto esse trabalho que eu faço aqui pra São Paulo, né? Que eu sou CLT. Quanto pra empresa ali, né? Que eu faço freelance. Então tem alguns pontos aqui, não tanto, porque tudo que eu faço, a maioria do pessoal também faz. Só que lá nessa empresa que eu faço freelance, a parte que era parte do aplicativo, que era mais eu que tratava as atividades e tal. Então tem alguns pontos que eu sei que dá pra melhorar e eu quero deixar isso certo antes de sair. Pra ficar tudo ok, ali ficar um código mais apresentável, né? Pro cara que pegar, não me xingar depois. Então é isso aí. Aí hoje de noite, né? Eu vou pra academia depois. Volto. Tomo um banho e tal. E aí eu vou fazer essas duas horinhas de frio ali também na parte da noite. E aí depois ali, por volta de umas 8h, por aí, já vai tá tudo finalizado. Minha mulher já chega em casa também. Aí dá pra gente ficar de boa, assistir alguma coisa e ficar zen que amanhã o bicho pega de novo, rapaziada. Beleza? Vamos lá então, mais uma tarde aí. E eu vou deixar fazer um time-lapsezinho aqui das rotinas aí mais ou menos pra vocês. Nesse momento, galera, tinha até lançado um pomodoro ali pra fazer, mas comecei ali a tocar essas aberturas das atividades e surgiu um bug ali pra resolver. Um bug de uma publicação que a gente tinha feito ali no dia anterior. Fiquei algum tempo ali pra identificar o que que tava acontecendo, pra entender e subir esse item ali, fazer o deploy dele. E aí depois eu voltei ali fazer a abertura das atividades, o detalhamento dos requisitos ali. Muitos desses detalhamentos que eu faço pra galera, eu já entro mais a nível de código, a nível de entender uma request ou outra, pra que eu possa ter bastante informação ali, né, pro programador conseguir programar depois. Então, eu já faço o levantamento a nível de parâmetro, a nível de campo de banco de dados, enfim. Às vezes até mesmo já dá algum norte de alguma função, algo nessa linha que a gente possa estar reutilizando ali no desenvolvimento dessa funcionalidade que a gente vai tratar na atividade. Eu tento deixar sempre o máximo de informação ali, que quanto mais informação tiver, melhor eu conseguir tratar depois, né? Bom, então agora são 5h20 da tarde, eu dei uma passadinha ali do horário que eu queria parar, mas já tá quase nos finalmente, tô dando um build aqui agora pra subir um deploy, dando certo, já vou parar aqui também. Aí eu vou comer alguma coisa, eu vou pra academia fazer um treino, e depois eu volto aí pra dar mais um gás ali no freelance, mas vai ser jogo rápido também, não é nada muito complicado. Hoje, durante o meu horário de almoço, eu dei alguns apoios lá pro pessoal, então agora é mais analisar ali mesmo o que falta implementar e fazer esses ajustes agora na parte da noite. Então é pra ser algo bem rápido, hoje de noite sim eu vou programar. Vocês veem, hoje eu passei absolutamente o dia inteiro, fiz alguns code reviews ali, mas não programei nada. Só pra não dizer que eu não programei nada, eu subi um bug fix ali, que era algo mais urgente ali, pra liberar uma página que tava dando umas travadas ali pro pessoal, mas nada de muita elaboração de código, nada nesse sentido. Bom, faz parte, né? Assim como a gente brinca, nem tudo na área de programação é programação, então teve outras coisas ali pra fazer do projeto, algumas organizações, essa parte do começo da sprint acaba tomando um tempo bem considerável, porque a gente perde um pouco de tempo agora pra ganhar um tempo lá na frente. Então agora a gente tá fazendo toda a documentação das atividades, levantamento dos requisitos, vendo se tem algum possível impedimento já indo atrás, pra quando deve pegar e for começar a atuar, ele já não tem mais nada de impedimento. Então hoje eu fiz isso durante o dia inteiro praticamente, e fui fazendo alguns code reviews, alguns deploys ali que tinham pra fazer. E é isso galera, agora é comer e ir pra academia, que de noite tem mais um pouquinho aí. Acredito que não é nada muito diferente da rotina que vocês veem aí de dev, da galera, né? Porque, cara, não tem muito o que fugir. Mas é isso, vamos pra cima que o dia ainda não acabou, galera. Bora lá. Chegou. Simbora, rapaziada. E aí Vamos lá. Boa galera, boa noite. Pessoal, agora são por volta de 8h30 da noite. Eu já fui pra academia, eu já comi, já tomei um banho. E agora eu vou começar o segundo turno aqui. Vou fazer um freelance rapidinho, por volta de 1h30, 2h. Só pra fazer uma implementação ali que tá pendente do aplicativo ali dessa empresa que eu faço a prestação de serviço. E é isso aí galera, pra ser algo simples, bem jogo rápido ali. E eu quero deixar algumas coisinhas documentadas também, algumas coisas que eu tenho guardadas na minha cabeça. Que eu acho que vai ser válido pra compartilhar com o pessoal aí depois da minha saída. Então bora lá, eu vou deixar fazendo um timelapse aí com vocês. Botei copiar uma base aqui já de um cliente pra eu simular algumas implementações ali, né. Que é algo específico ali pra um cliente. E sim, bora galera. Bora lá, flutterzinho e largo agora. Boa galera. Pessoal, fechei o que tinha pra fazer de implementação aqui. Tomei uns pau pra arrumar uns testes automatizados aqui que estavam quebrando. Fiz uma implementaçãozinha no aplicativo. Era pra ser uma implementação, mas acabou sendo um bug fix. A rotina deveria funcionar como eles queriam, mas por conta de um bug não tava funcionando. Só fiz um ajustezinho. E com isso, né, precisei fazer o ajuste de alguns testes automatizados ali que começaram a quebrar. Agora eu vou subir o code review ali pra galera. Nessa parte aqui desse freelancer, galera, eu atuo mais como deve mesmo, né. Então, o meu trabalho durante CLT, normalmente eu faço o code review da galera. E nesse freelancer que eu faço, né, como eu não participo das days, né, junto com o pessoal. Tem uma equipe fechada que participa de days, as cerimônias, etc. Mas como eu faço mais esse freelancer, essa prestação de serviço ali com eles, eu acabo não participando dessa cerimônia. Eu tenho algumas ações um pouco diferentes, né. Tipo, eu me reporto direto lá pro product manager deles hoje, né. Pro gerente de projetos, na verdade. Então, eu sempre trabalho. Chega no final da noite eu passo tudo o que eu fiz. Quantas horas eu trabalhei. E aí, final do mês eles fazem o pagamento, né. De acordo que esteja tudo certinho. Mas é isso aí, galera. Só pra mostrar aqui pra vocês um pouquinho, galera, das alterações que teve. Teve bastante coisa aqui que mudou. Já apliquei algumas melhorias também de código. Sempre quando eu vou vendo alguma coisa que pode melhorar. Principalmente quando é coisa minha. É aquela coisa, né. O código que a gente fez agora, daqui um dia ele já vai estar desatualizado, né. Então, sempre quando eu posso, eu venho atualizo. Os testes automatizados aqui eu tava quebrando. Já tá funcionando agora também. E agora é subir esse review ali e correr pro abraço. Tchau, galera.